Tem uma twister e um dia desses fiquei meia hora aguardando um Zé tentar ultrapassar De brosta, 160 com garupa Um caminhão que estava a 100 km por hora esgoelando a moto e arriscando É isso, velho, é isso mesmo, Joaquim É exatamente isso Trânsito, rodovia, não é brincadeira As pessoas estão cada vez mais banalizando a rodovia Porque se vê muito E assim, eu tenho um sentimento misto de achar isso bom De ver as pessoas viajando, mostrando que a vida é muito mais ampla Eu acho isso legal, eu não acho ruim Mas também eu preciso puxar as pessoas para a realidade Dizendo assim, você quer viajar com uma moto de 150 cilindradas? De 160 com garupa Saiba que você vai se dar mal Eu preciso deixar claro Mas eu, por outro lado, eu vejo que há um monte de canal Que mostra isso como algo positivo Tipo, não sei se vocês veem esses canais Que realmente os caras passam perrengue mesmo Talvez porque eles não mostram o perrengue que passam durante o percurso Às vezes eles mostram o perrengue na hora de montar a barraca Ou na hora de parar Mas eles não mostram que tem um caminhão pressionando atrás E que o cara quase vai para o saco Não mostra essas coisas Porque eu pego muita rodovia Ou de carro ou de moto E eu sei como é que funciona Principalmente o rodovia de Minas Gerais Rodovias lá em Minas Gerais Que é o estado que tem a maior malha viária do Brasil Minas Gerais tem As rodovias, eu não vou falar uma só não Todas E eu defendo os caminhoneiros, tá? Eu sou um defensor dos caminhoneiros Não adianta nem falar mal de caminhoneiro Eu peço que vocês não falem mal dos caminhoneiros aqui Porque eu sou defensor dos caras Quem sabe viajar Quem viaja Sabe que algumas rodovias que não são duplicadas Os caminhoneiros, quando eles estão subindo Eles querem aproveitar o embalo Eles vão para a pista oposta Independente se está lá a faixa contínua ou não Entendeu? Eles fazem isso Por quê? Porque há um Uma regra da estrada mesmo Não é regra do estado Da federação É uma regra da estrada De quem vive na rodovia De que Quando você vê um caminhoneiro Que ele joga a luz para você Você pode estar de carro, de moto Não interessa Se ele está subindo uma serra E ele quer ultrapassar um caminhão Que está enchendo o saco dele Está fazendo ele aumentar o consumo do caminhão dele Ele vai jogar a luz para você E ele vai para a pista oposta Se você não entender isso Você morre Ele vai jogar a luz para você Você vai jogar a luz para o caminhoneiro E fala assim Eu entendi, irmão Aí você vai para o acostamento Porque lá em Minas O acostamento é nivelado Aqui, já na 116 na Bahia É um acostamento que é desnivelado Então se o caminhoneiro for para o acostamento O caminhão pode tombar Então são regras das rodovias Que muita gente que não tem costume Não entende E aí vai lá Ah, o caminhoneiro quis me empurrar Não é não, filho da desgraça É porque o caminhoneiro está ali Tentando subir a serra Para tentar economizar Para chegar até o ponto dele Porque está cheio de caminhão mais pesado Subindo a serra E não tem como sair E eu rodo de carro De moto E eu sei como é que funcionam as estradas de Minas Gerais É perigoso Tem caminhoneiro que é inconsequente Tem Mas a maioria esmagadora Faz isso Porque é costume É hábito para quem vive na rodovia Então o próprio caminhoneiro já sabe Quando tem um caminhão subindo a serra Eu fiz isso um monte de vezes esse ano Que eu já fui para São Paulo De carro, de moto Normal E aí você vê o caminhão Ele joga a luz Ele está subindo Aí você olha assim Pô, faixa contínua O cara está querendo subir Para poder economizar E para poder se livrar do caminhão Que está na frente dele Atrapalhando a vida dele Está errado Às vezes não Se ele está vendo que você enxergou ele E que você pode chegar no acostamento É o bom senso Chega no acostamento Aí eu jogo luz Vou para o acostamento Ele passa E dá uma buzinadinha Valeu, meu irmão Está tudo certo Moto é a mesma coisa É o dia a dia da estrada Então o cara que ele não tem essa consciência E essa malícia das estradas Vai para o saco E se ele pensar que toda vez que o caminhão O caminhoneiro faz isso é um escroto Ele não entende mesmo Porque tem a própria convivência lá na estrada É um ecossistema próprio Tá? Então Quando eu falo para vocês Não iniciar E aí Deixa eu voltar Quando eu falo para vocês não iniciarem com a moto De baixa cilindrada De baixa cilindrada Mas com uma potência muito alta Não é legal Quando eu falo para vocês Não vão para a rodovia sem experiência Tem gente que acha que a rodovia é mais fácil Mas rodovia no segundo você já morre Então o cabra Quando ele aprende na cidade Ele tem mais variáveis Tem cachorro Tem mulher atravessando Mulher e homem atravessando na pista Gente louca Carro, semáforo Um monte de informações Mais variáveis na cidade No centro urbano No meio urbano Já na rodovia Tem menos Distrações Menos variáveis Mas É rápido É tudo muito rápido É muito mais rápido E a alta velocidade é que impera Então você está ali Tem menos variáveis Mas as velocidades são Muito maiores do que na cidade Ouça o que eu estou falando Com a responsabilidade que eu tenho aqui Eu sempre bati na tecla aqui Desde o início do meu canal E eu sei que tem gente que não gosta Porque acha que eu não sei de nada Que eu sou Olha Para mim o cúmulo foi o cara dizer Que eu sou elitista Que eu não quero que as pessoas alcancem Para mim foi o cúmulo E quando eu li Que tem gente que pensa assim Eu sei que tem mais gente que pensa assim Imagine Meu objetivo É Fazer com que as pessoas Não Alcancem A motocicleta Porque eu quero Que as pessoas Continuem Sem moto Esse é meu objetivo É isso aí José Ayrton É isso aí José Ayrton BR251 Montes Claros A Salinas Até Divisa Alegre É isso aí Eu conheço muito essa rodovia É isso aí 251 Conheço muito essa rodovia É isso aí O cabra Tem que entender Principalmente na 251 É isso que acontece Os caminhões estão subindo serra E é Se você não entender a dinâmica da 251 Porque a 251 É o exemplo Para o Brasil todo É a dinâmica Que acontece Se os caras pensam O caminhoneiro quis me matar Não Zé Não quis É a dinâmica da rodovia É a dinâmica da rodovia Você está lá Você tem que entender essa dinâmica Então tem pessoas que não tem essa experiência Quando vão para a 251 a primeira vez Se cagam de medo Porque a 251 não é brincadeira A 251 tem já E vou explicar De novo Para quem está assistindo Vai pegar a 251 Está saindo aqui do Nordeste Está indo para São Paulo Eu pego sempre a 251 Sempre estou indo pela 251 Salinas Vou até Montes Claros É de boa Eu faço esse trajeto já há anos E sempre Não tive problema Qual é a dinâmica da rodovia Quando o caminhão Independente da linha tracejada Ou linha contínua Não interessa Se estiver subindo a serra O caminhão vai jogar a luz para você E vai dizer assim Eu vou ultrapassar Me deixa subir No sentido oposto Porque eu vou ultrapassar Eu preciso ultrapassar Porque esse caminhão aqui na minha frente Só não jogar de luz Ele está explicando isso Como os carros normais Em motos não tem rádio Ele não tem como falar isso Então ele joga a luz Ele vai dizer assim Só uma jogada de luz Irmão Vai para o acostamento Deixa eu subir Porque eu preciso ultrapassar Esse caminhão aqui Ou esses dois caminhões Que estão na minha frente Que isso está atrapalhando A minha média Que é a média de consumo Do caminhão dele Isso vai atrasar a minha vida Então você pode chegar Um pouquinho para lá Você pode ir para o acostamento Que eu vou passar Mesmo com a linha Na faixa contínua Se você entender A dinâmica da 251 É assim Aí você de carro De moto Não importa De moto mais fácil Mas de carro Você vai para o acostamento E o caminhão passa Joga a luz para ele Joga a luz Quando ele jogar a luz para você Você joga a luz para ele Entendido irmão Jogou para o ladinho Ele passa Ele vai buzinar para você Ele vai fazer um joinha Obrigado irmão Ele está ali Querendo chegar no trabalho dele E fazer a média dele circular Ah mas ele é egoísta Não cara É questão de bom senso É bom senso de rodovia E toda vez que você vai na 251 É assim É essa dinâmica E aí quando você aprende Essa dinâmica da 251 Você vai aprender a rodar Em qualquer lugar do Brasil Porque caminhoneiro roda No Brasil inteiro E a gente quando está de moto E se você que é motociclista Vai pegar a rodovia Tiver a consciência De que caminhoneiro Não está lá Para poder montar motociclista E sim para ajudar Você vai entender E vai se salvar de várias E caminhoneiro vai te ajudar sempre Eu viajo Eu faço sempre Uma grande viagem por ano Tem gente que diz Que eu não faço nada Porque só me vê aqui Aí acha que eu não viajo Que eu não faço nada E eu não fico discutindo com essa galera E eu sei que o caminhoneiro Ele me salva De várias Quando eu estou de moto Às vezes você está em uma rodovia Aí ele vê que você está lá Você joga a luz Ele vai para o cantinho E ele deixa você passar E ele espera só você passar Para ele voltar Isso é constantemente E se você faz Um sinal positivo Agradece Esse mesmo caminhoneiro Você vai encontrar ele num posto E ele vai falar Pô irmão e aí Está tudo certo Está tudo certo Qualquer coisa Estou aqui Esse mesmo caminhoneiro Você vai encontrar ele Não sei quantos quilômetros depois E ele vai passar no rádio Para os outros caras Tem um cara de moto aí Dá passagem para ele É isso Trata bem os caminhoneiros Não adianta você ficar Achando que os caras Não vão te ajudar Porque os caras se falam Por rádio Eu nunca tive problema Com caminhoneiro Nunca Nunca Muito pelo contrário Sempre me ajudaram Tem muitos inscritos caminhoneiros Que dirigem moto Que sabem da nossa dificuldade E eles estão sempre com a gente Então você motociclista Que está aí E que acha que caminhoneiro Está para atrasar a sua vida Dica Não rode na rodovia Fique na sua Na sua cidade Porque você vai Sempre ter esse preconceito E você vai se dar mal Mas se você quiser mudar Seu pensamento E entender que tem muito caminhoneiro Que também anda de moto E que em toda profissão Tem o lado negativo Tem gente que não presta Toda profissão Toda Sem exceção Médico Aeronauta Porteiro Vigilante Policial Caminhoneiro Motociclista Profissional Que trabalha com isso Toda profissão Tem Gente que não tem empatia Pelo outro Toda O ser humano é assim Mas se a gente imaginar Que a maioria esmagadora Dos caminhoneiros Eles Eles estão ali trabalhando E eles tem empatia Que vê um carinha ali Sozinho na moto Ou um grupo de três pessoas Que vai lá Buzina Dá ok Agradece Os caras tem empatia Eu garanto Se você for para a rodovia Já nesse pensamento Achando que o caminhoneiro Só vai te ferrar É que você vai se prejudicar Não é você achar Que a rodovia É um campo florido Rodovia não é campo florido Mas não vá no preconceito É um campo florido